Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie, essa é a Hazel, esse é o Gorky e hoje nós vamos fazer mais uma comparação de raças O Rothweiler e o Pastor Alemão, duas raças incríveis, né? Cães de trabalho fantásticos Quais são as semelhanças? Quais são as diferenças? Qual que é o ideal pra mim? Mas antes da gente mergulhar nessa comparação canina, já vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no nosso canal Já ativa o sininho das notificações pra você não perder um vídeo nosso E se você já é inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo, já me atualiza aqui das fofocas do seu pão E se você puder ou quiser apoiar o nosso canal, o link do apoio está aqui na descrição do vídeo Vamos lá! De onde veio o tal Rothweiler? Vem de muito antes do que a gente imagina, tá? Eles vêm dentro dos tempos antigos, dos romanos, dos bolossos E acredita que eles descendem dos antigos cães de guerra que acompanhavam os soldados durante as suas jornadas Não só pra protegê-los, mas também pra proteger o rebanho que eles carregavam ali no traslado Sim, o Rothweiler também tem uma origem lá no pastoreiro, tá? Acredita-se que ele tenha originado na cidade de Rothweiler, na Alemanha Eles eram utilizados por açougueiros locais, olha que incrível Pra pastorear gado e puxar carroças de carne para o mercado No início de 1900, começou-se a usar o Rothweiler também, né, como pastor alemão Na Primeira Guerra Mundial, foi muito utilizada a sua força, a sua inteligência, o seu instinto protetor Então eles se tornavam conhecidos como cães policiais e foram usados pela polícia do mundo inteiro Depois da Primeira Guerra Mundial Muito semelhante à história do pastor alemão Hoje em dia, o Rothweiler não é mais tão usado como cão da polícia Não é mais tão comum, antigamente ainda se vê Hoje em dia é muito mais raro Existem quatro principais motivos pra isso Primeiro, o Rothweiler é fisicamente mais pesado e extremamente poderoso Tornando difícil pra um policial carregar seu cão se precisar controlar Em uma situação de altíssima pressão E que o cão pode se tornar reativo Isso é fato, tá? Eles são cães muito fortes, são cães que desempenham bastante tração Quando são estimulados pra isso Pode ser difícil pra segurar numa situação de alta pressão Outro motivo 328 PC de força de murgida Que é muito superior ao do pastor alemão, inclusive A força de murgida de um Rothweiler é simplesmente demais, tá? Existem muitos registros de Rothweiler quebrando ossos de pessoas Quando são treinados pra atacar Então imagina, você é um figurante Tá lá fazendo treinamento de guarda com o Rothweiler Aí pega seu braço e quebra Isso é muito complicado quando você é um policial Porque o objetivo da aplicação da lei é segurar a pessoa É desarmar a pessoa e não quebrar os seus ossos E os outros membranos O Rothweiler também é fisicamente mais intimidador, né? Porque ele é muito robusto Do que um pastor alemão ou belga de marino arco O objetivo da maioria dos departamentos de polícia, dos militares Não é assustar as pessoas no pior sentido possível, né? Mas sim afastá-los, tá? E aí é por isso que o Rothweiler também pode parecer mais assustador Outra questão também é que alguns treinadores afirmam Que os Rothweiler se distraem mais facilmente durante o trabalho E podem esquecer de perseguir um suspeito por muito tempo Isso é uma questão controversa Porque muitos treinadores concordam que os Rothweiler Podem competir pau a pau com os pastores alemães em linha de trabalho Só que pra isso eles precisam estar dentro da linha de trabalho São reproduções, seleções, 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 seleções Priorizando essas características, entendeu? Cães mais magros, cães mais fortes, cães mais focados no trabalho Não é o caso dos Rothweilers de hoje em dia Hoje em dia é muito mais comum eles serem desenvolvidos pra guarda Pra guarda doméstica, né? Pra casa, pra família e pra exposições E menos como cão de trabalho Agora vamos fazer as comparações diretas com o pastor alemão mesmo A fonte é do American Canoe Club Vamos lá Questão de altura A altura de um Rothweiler chega de 56 a 69 centímetros De um pastor alemão de 56 a 66 centímetros A expectativa de vida, esse é o dado Que eu sempre fico com vontade de chorar quando eu falo É que o Rothweiler tem de 9 a 10 anos E o pastor alemão de 7 a 10 anos De acordo com o Macacê A queda de pelo no Rothweiler é sazional E no pastor alemão ele é constante, tá? Em relação a popularidade, o Rothweiler ainda é a sétima raça mais popular do mundo De acordo com o American Canoe Club E o pastor alemão com a quarta posição hoje Necessidade de exercício físico O pastor alemão ele tem uma necessidade de exercício físico de moderada a alta E o Rothweiler moderada É como se adapta muito bem a uma casa Desenvolver atividades ali no espaço com o tutor Pode fazer caminhadas mais tranquilas É diferente do pastor alemão que o ideal seria de um mínimo de 1 a 2 horas de exercício físico por dia, tá? Treinabilidade Ambos têm grande desejo em agradar seus tutores Ou seja, são muito bem adaptáveis a treinamentos Bom com crianças, tá? Isso aqui é do American Canoe Club De acordo com eles O pastor alemão é 100% tranquilo pra ficar com uma criança O Rothweiler exige mais supervisão Bom com outros cães Com supervisão Com supervisão pras duas raças O que isso significa? Socialize sim Principalmente se você quer levar esse cão em vários lugares Tá bom? Mas sempre existe a possibilidade de não se adaptar A força de mordida de Rothweiler chega a 328 Na verdade tem registros até de 500 De 328 a 500 PC Isso é muito grande E no pastor alemão a 238 E olha que uma mordida de pastor alemão ainda faz estraga O próximo vídeo, inclusive, eu já ativo o sininho Aproveita aqui e para no meio do vídeo Deixa seu like, comenta o que você tá achando do vídeo E inclusive ativa o sininho Porque o próximo vídeo vai ser tudo sobre mordida A gente vai falar quais são essas diferenças de mordida Como é que é feito isso O que é uma mordida de furar Tudo isso a gente vai falar Em relação a problemas de saúde São problemas de saúde que estão relativamente semelhantes No quesito de desfazia coxa-fumoral, tá? No caso do pastor alemão Você tem alguns problemas genéticos Que podem causar paralisia Ele tem tendência, pode ter lúpus, inchaço O Rothweiler também E também hipotireoidismo Temperamento O Rothweiler é um cão que hoje se encaixa na linha dos cães do grupo de trabalho É uma raça vigilante, destemida Que se dedica à família Ele é mais ousado, independente E ele é muito focado para a guarda É um cão que foi feito para isso Na sua seleção, principalmente se você fosse lá no caninho Conhecer o caninho Procurar saber o que eles priorizam nas reproduções Provavelmente são gerações e gerações de cães Que foram feitos para a guarda Não talvez para uma casa, para um apartamento Então é muito importante ter essa conversa direta Saber como é o temperamento dos pais Em relação à sociabilidade desse cão Antes de tomar uma decisão de trazer para um ambiente menor Em relação aos pastores alemães Eles são cães extremamente inteligentes E adaptáveis aos mais diferentes tipos de ambientes São muito fáceis de treinar Extremamente reais aos seus donos E como resultado eles são frequentemente chamados Para ajudar na aplicação de leis São muito amigáveis e maravilhosos com crianças também Perguntas frequentes sobre as raças, tá bom? Qual que é melhor para uma criança com família pequena? De acordo com o American Kennet Club Como eu falei O pastor alemão seria mais adequado para uma família de crianças Do que o Rottweiler No entanto, eu acredito que tudo se resume Para treinamento e socialização adequada Então se você está disposto a ter um cão Você trouxe esse filhote Você vai adaptá-lo com a criança E também você vai adaptar a sua criança a esse cão, né? Aprender, ensinando essa criança a respeitar o espaço desse cão A não puxar o rabo dele Entre outras coisas A gente viu que o Rottweiler rosna o tempo todo Eu vou pôr um vídeo aqui para vocês verem Esse comportamento, vamos esclarecer logo de cara, tá? Isso não é rosnado de morder Se o cachorro rosnar para você com o intuito de morder Algo que você vai saber Sem dúvidas que ele está rosnando para você Porque não é só o som Mas toda a postura corporal desse cão Agora, eles fazem um ronquinho Eles têm essa questão do ronco na garganta, né? Bem alemão Eles têm um som cultural, tá? Que é uma forma de comunicação deles É um jeitinho da raça, tá? Eles fazem isso quando estão brincando E pode ser confundido, sim Mas se você não tem certeza Vendo o seu Rottweiler agora Você não sabe se ele está rosnando para você ou não Observe outros sinais Como as olhetas para trás Com a rigidez corporal Calda, rígidos, dentes, amostra, tá? Se você ver alguns desses sinais Isso é provavelmente um ronco rosnando para você mesmo E não querendo brincar Qual que a raça mais cara de possuir? Os Rottweiler provavelmente custarão muito mais a longo prazo Devido a dois fatores principais, tá? Eles são um pouco mais propensos a sofrer problemas de saúde Que existem visitas caras aos veterinários, tá? E eles comem muito mais do que o pastor alemão Porque eles pesam mais Eles são maiores Em relação à questão dos problemas de saúde É o que eu falei Tem sempre que prestar atenção Em relação a onde que você está adquirindo esse cão Qual que é a procedência dele Como que é o exame dos pais, tá? Porque eles realmente têm tendências a problemas muito graves de saúde Como a displasia, tá? Então é muito importante você prestar atenção nesse fator Agora qual que é o ideal para cada tipo de pessoa Vamos falar da persona? A persona do Rottweiler A gente vai chamar de Rocky, tá? O defensor incansado, tá? O Rocky tem 4 anos É um verdadeiro defencionado Ele leva a segurança da família muito a sério E não deixa escapar nada O seu porte imponente é olhar atento, tá? Ele está sempre pronto para proteger o território E apesar da sua aparência séria Ele pode ser um verdadeiro falhaço com a família dele Adora brincar e está sempre pronto para receber carinho Extremamente carinhoso Hobbies dele é patrulhar o quintal Boer ossos gigantes Patricar esportes canhianos E ama comer, tá? E qual que seria o mouro dele? Eu sou o guardião da casa E o rei das brincadeiras O que é o dono do Rottweiler? O nome dele é Lucas Ele tem 37 anos O Lucas é um tutor super ativo e responsável Ele valoriza a segurança e o bem-estar da família dele Então por isso ele escolheu o Rottweiler como seu companheiro, tá? Garantindo um membro obediente e confiável na família Ele adora atividades ao ar livre Ele está sempre em busca de aventuras para compartilhar com esse cão Quais são os interesses dele? Ele sempre se interessou por treinamento de cães, esportes caninos e uma vida ao ar livre E o mouro dele é Juntos somos uma equipe invencível A persona do pastor alemão A gente vai falar sobre a Luna A Luna é super inteligente A Luna é uma pastor alemão de 3 anos Uma cachorrinha super inteligente e curiosa Adora aprender coisas novas E está sempre disposta a um desafio Sua mente é ágil e capacidade de resolver problemas Atornam uma companheira ideal para as atividades de treinamento e enriquecimento ambiental Além disso, ela é extremamente leal e dedicada à sua família Quais são os hobbies da Luna? Treinar truques incríveis, resolver quebra-cabeças caninos e explorar novos lugares Qual seria o moral dela? Não há problema que eu não possa solucionar com um pouco de inteligência e diversão Quem é a tutora da Luna é a Carla Ela tem 28 anos É uma tutora dedicada e apaixonada por cães Escolheu o pastor alemão por sua inteligência e versatilidade Carla é uma líder natural e busca constantemente maneiras de estabelecer uma forte conexão com a Luna Ela adora compartilhar experiências e conhecimentos com esses outros tutores Um dos motivos da Luna vir também é porque ela adoraria poder viajar sozinha Adoraria ir para lugares e ter uma companhia E a Luna seria exatamente isso Então ela se inspirou em construir um vínculo profundo com esse cão A Carla é uma entusiasta do reforço positivo Então está sempre buscando novas formas de enriquecer a vida da sua pastora alemão Com o treinamento Interesses dela Treinamento de cães também Comportamento animal Compartilhar dicas e inspirações O Moro é juntos podemos alcançar o extraordinário É muito interessante a gente ver isso Porque o pastor alemão é um cão extremamente versátil É um cão muito adaptado É um ponto que vai ser tranquilo de esbarrar com pessoas Bem treinado para isso Esbarrar com pessoas no elevador Ele vai se adaptar bem ao ambiente pequeno Um outro vale aqui foi por exemplo selecionado Anos e anos e anos no canil Para ser territorialista de um espaço É mais complicado ele fazer uma guarda no apartamento Como é que ele vai reagir a uma guarda no apartamento? Você vai precisar levá-lo fora de casa Para fazer treinamento fora de guarda Você vai ter que levá-lo para participar de seminários Isso que eu acho interessante Se você se comprometer a fazer isso Poxa, tem um Rottweiler Se você se adaptar à socialização dele desde cedo Se você está sempre lá em companhia com ele Se você está levando ele para desempenhar a função dele De alguma maneira nos treinos Beleza, isso é legal Agora você trazer um cão que foi selecionado Anos e anos e anos para desenvolver uma função E não dar essa função para ele Pode ser um pouco mais complicado Para pessoas como eu, por exemplo Eles são cães que eu tento tirar sim as melhores Dessas características deles O Gork vai, faz treino de guarda Eles correm, eles fazem o tríver Eles brincam de pastorear uns aos outros Eles têm as funções e as brincadeiras Mas são cães que vieram para somar Nesse sentido, entendeu? Na minha vida Estou na minha vida mais extraordinária E eles me ajudam também com várias questões Em relação à companhia Em relação à ansiedade Em relação a várias outras questões Eles também são meus cães de terapia Eu conheci uma tutora de Roswell Que é uma amiga minha Que é a Tamara e o Baruch Que é amigo de Hazel Você está vendo aí a foto Inclusive três mulheres com três raças Que como assim, né? Você tem aí um Pitbull Um Rottweiler e uma pastora alemã E o Baruch sempre foi extremamente sociável Ela sempre se comprometeu com ele Desde que ele era filhote Socializou Então ele tem irmã Shih Tzu Mora num apartamento com irmão Shih Tzu Ele tem uma rotina de exercício Ele é um cão extremamente dócil É um cão extremamente amigável É um cão muito, muito, muito bem equilibrado Mas a Tamara dedica muito tempo Sabe? Eu conheço, assim, essa tutora No algo Sabe? É uma dedicação, assim, muito legal Que ela tem E o Baruch veio a somar Algo extraordinário na vida dela É muito interessante Mas é uma exceção Tá? Então é por isso que a gente está sempre falando disso Aqui vocês estão vendo o vídeo deles nadando Inclusive todos juntos Com o Baruch E é muito interessante ver Que é possível, sim Então eu não vou dizer pra uma pessoa Não tenha um Rotweiler Mas esteja ciente do que você está adquirindo Com plenitude, tá? Então é basicamente isso que eu gostaria de dizer São essas considerações finais Se você ficou com qualquer dúvida Já escreve aqui nos comentários Que a gente responde a todos vocês E se você gostou desse vídeo Já deixa seu like Se inscreva no nosso canal Ative as notificações Pra mais vida selvagem na cidade Siga a gente no Instagram É robomovicãooficial Também siga a gente no TikTok É robomovicãooficial Próximo vídeo vamos estar aí Falando tudo sobre mordidas Então, ó Ativa o sininho Um beijo pra todos E até a próxima Tchau Tchau